O governo federal lançou na semana passada o plano de safra 2021-2022. Os agricultores já podem ir ao banco negociar os empréstimos. O balanço no campo foi atrás de um advogado para buscar as informações sobre os cuidados na hora de fechar um contrato. Bom, o crédito rural realmente é muito importante e necessário para o produtor rural. Mas a primeira coisa que o produtor tem que ter em mente é que os juros do crédito rural, a princípio, ele é muito estimulador. Ele enche os olhos realmente. Hoje a gente está falando de uma taxa de juros de Pronaf em torno de 4% ao ano, Pronamp em torno de 6% ao ano e os demais investimentos em torno de 8% ao ano. Só que a hora que o produtor pega o empréstimo, tem alguns complementos que vão acabar onerando demasiadamente esse financiamento. Às vezes são esses complementos que vão fazer toda a diferença e que o produtor não faz o caldo. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo de Pronaf. O produtor está na cabeça dele que ele vai pagar os juros de 4% lá no final de um ano, quando ele vai pagar o financiamento. Só que antes de acreditar na conta dele já é descontado o IOF, certo? Depois do IOF, o produtor já vai ter o custo com a remuneração do agrônomo, que vai fazer o projeto para ele conseguir a linha de crédito desejada. O projeto, a projeção de safra, os agrônomos cobram em torno de 0,5% a 2% da operação. Então, de repente, falando da operação de Pronamp, o produtor no momento da operação vai gastar 5, 10 mil reais à vista com o agrônomo que vai fazer o projeto. Então, o primeiro ponto de alerta e uma sugestão é sempre negociar essa remuneração com o agrônomo antes de fazer a operação. Já combina com o agrônomo, olha, quanto você vai me cobrar e tenta manter com ele um 0,5%. Depois desse custo, ele vai ter o custo com o registro da garantia no cartório. Os evoluimentos cartorários são bem altos também. Então, tudo isso ele tem que colocar na conta. Depois, seguro rural, que é um custo muito alto também. Dependendo da linha de crédito também e do valor, é até obrigatório o seguro rural. Então, a primeira coisa é o produtor pegar esses complementos e colocar na calculadora, para não ter surpresa depois. Ele achar que ele está pagando sobre aquela operação 4% e, na verdade, está pagando 8% ou 9%. A primeira coisa que o produtor tem que ficar alerta nos contratos é os juros. Os juros estão sendo coniventes com o plano safra. Porque tem muita instituição que você chega lá para pegar o crédito rural, elas falam que está sem verba obrigatória e sem verba do governo e te oferece ali o crédito rural de recursos particulares. E aí joga os juros lá em cima. A lei, ela garante ao produtor rural que os juros sejam, primeiro, os juros do plano safra. Depois, os juros remuneratórios do crédito rural, o patamar máximo que a lei permite, a cobrança, é 12% ao ano. E os juros moratórios, 1% ao ano. A maioria dos contratos que a gente vê, a instituição financeira colocando juros moratórios, juros 1% ao mês, comissão de permanência, multa abusiva. Isso tem que tomar cuidado, porque se o produtor lá na frente tem um problema no pagamento do crédito rural, o máximo que a instituição pode cobrar de juros moratórios é 1% ao ano e multa de 2%. Muito cuidado com isso. Vendas casadas são proibidas, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, mas nesse caso, o ano passado foi divulgado pelo governo, inclusive, eu não sei precisar aqui se é 0800, ou qual que seria o número para ligar e denunciar vendas casadas direcionadas a crédito rural. Então, é proibido o gerente forçar ali o produtor para conseguir o crédito rural a fazer um consórcio, fazer uma previdência privada. Isso é proibido e existe, basta procurar na internet que tem o telefone específico para esse tipo de denúncia. Então, o produtor pegou o custeio rural agora em 2021, para pagamento final da safra 2022. Nesse meio tempo, se ele teve algum problema com a produção ou com a colheita ou com a comercialização, o manual do crédito rural garante ao produtor a prorrogação dessa dívida. É claro que ele tem que comprovar o problema que ele teve, mas isso é por lei garantida a prorrogação da dívida. Agora, o outro ponto importante para o produtor se resguardar é o seguro rural. Agora, recentemente estamos passando, é recentemente não, neste momento estamos passando por um problema de geada das lavouras cafeeiras aqui da região. Os produtores que não fizeram o seguro rural vão ter complicações. Eles são resguardados, sim, pelo manual do crédito rural, mas é bem mais complexa a situação. Quem fez o seguro rural no custeio do ano passado está numa situação bem mais confortável. Mas, com certeza, tem como recorrer sim. É só procurar um profissional que entenda da área, entenda das legislações específicas do crédito rural, que com certeza tem recurso sim. A legislação está aí para abraçar o produtor rural.